O time americano 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, a barra! Viva, agora, 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 agora! Gol de gênio! Que gênio! Não há palavras para descrever o gol de marca! Não há palavras! Está lá dentro! Brasil, finalista do Campeonato Mundial da China Indicto! Marta, um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial!